MÚSICA 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 Eu quero mais sentir Eu quero mais ver Obrigada Eu chorei Eu chorei Eu chorei Não pensei que mentira A rocha que eu amarei Chegou Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Não pensei que mentira A rocha que eu amarei Não pensei que mentira A rocha que eu amarei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Muito obrigada Muito obrigada por esse carinho É um prazer estar com você Muito obrigado Vamos cantar maestro Eu chorei 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 Agora Deixe o tempo passar Mas não está percebendo Fiquei vazio Do que fez Estou jogando perdendo A lembrança de um dia A gente viveu E ninguém Te amou Eu te amo Eu te amo De verdade É o lado mais escuro É o chão da fé É o lado aqui Eu te quero A brigação Eu te amo De verdade A loucura de amor Que a gente já fez Ela tudo te liga Fazer Mas também pode ser que eu troquei Descante o meu lado E dizendo as palavras de amor Que você ainda me conheceu Descante o meu lado Descante o meu lado Descante o meu lado Que eu te ofereci Alcubando o espaço que você deixou Aceitando a paixão que você levou Eu te amo, te quero, mas Eu vou Seja bem o que faz Eu te quero a frente à cama Eu te amo, eu te amo 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 Perfeito, você vem dizer Que não serve demais O sonho acabou E que já não dá mais pra vir Você fala de amor Feito um jogo de cartas Parcadas Como roupa surrada Que a gente Se cansa de usar Perfeito, você já nem vê O que faz mais sente Que me joga na cara palavras Que fazem doer Demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar Quem é que eu faço amanhã Quando eu te levantar Que não serve o que eu vou Eu sei que Deus a me dá Ele é tua pergunta O que sempre foi de Deus O que é que eu digo a saudade O que é que eu digo a saudade O que é que eu vou Chegar E o desejo na porta Querendo beijar O que é que eu faço de me ar Que se vai me ver Sem você Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te pego e te fumo Meu pai, eu não sei Eu sou um pouco Por mais que eu não queira Eu só quero Você Meu vício é você Verdade do meu O que é que eu faço Essa plaga de sonho não vai Tarei que E logo no navio parei Você Eu sou um pouco Você Meu bem Tchau, tchau. 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 Obrigado, Gwanda. Olha, gente, esse ano, quando a Mangueira passar na avenida, o enredo será eu. Esse ano, o meu enredo vai se chamar A Negra Voz do Amanhã. O povo já está fazendo samba e tudo. É uma emoção muito grande. Tenho 50 anos de Mangueira. É a primeira vez que eu vou experimentar essa emoção. E se Deus quiser, veremos de ganhar naquela avenida. Eu vou fazer um samba agora também, que foi campeão na Mangueira. Um dos campeões. A Mangueira tem mais de 20 campeonatos. Esse é um dos campeões. Vamos lá, maestro? Alô, meu povo, é o Mangueirense. Olha, Mangueira, aí, gente. Foi invadido o Nordeste, seu cabra da fé. O que é que eu sou? Sou Mangueira. Ocorro enxachado, filho do chão rachado. Vem! Vem pra estação, primeiro. Foi invadido o Nordeste, foi invadido o Nordeste, seu cabra da fé. O que é que eu sou? Sou Mangueira. Ocorro enxachado, filho do chão rachado. Vem, vem, vem. Vem pra estação, primeiro. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Seu grande estipulado, ele vem. Vem, vem, vem. Camina, dança. Vem, cara. Seu outro lado. Você que vai batizar melhor. Deixa o povo aplaudir. A som da sanfona Vou descendo A ladeira Com o brilho da mangueira Doce cadal A sua alma está bem O pão e a dança No pecado Vou de a pé Você que vai Arrasta a pé Deixa o povo A ladeira A som da sanfona Vou descendo A ladeira Com o brilho da mangueira Doce cadal A sua alma está bem Meu padrinho Padrinho, padrinho Faça a chuveira A alegria Pra que cada Cuda seja o pão Cada dia Vamos pôr Salvar Na saltaria manja E na lavagem Do bobeiro Que a sua ché A cheia Era encantada E indestinada Uma beleza Não tem Brasil Corroção A paz Malhará Nunca mais Foi O brilho da peste O brilho da peste Seu cara Através Vere O brilho da peste Que que eu sou? Sou maquia Que que eu sou? Que que eu sou? O brilho da peste Que que eu sou? O que é isso? O que é isso? O que é isso?